oi gente, esse é o nosso vlog de Miami, dá unha amor que dia é hoje, hoje é sexta, são sete e pouquinho da noite, tá super claro ainda e estamos indo assistir agora o jogo de basquete, que Pedro comprou os ingressos Miami Heat e Oklahoma, meu primeiro jogo de basquete, é o meu noquinho, depois eu mostro melhor vamos comigo acompanhar aí esse vlog, começando com o jogo de basquete and clean my throat we rise up from the dust and clean my throat Oi gente, acabamos de voltar do jogo. Enfim, vou falar sobre o jogo. Muito massa a experiência. Se você um dia vai vir a Miami, coloca isso como sua programação, porque a experiência vale a pena, sabe? É um show à parte. Sem contar que o time é sensacional. Mesmo que você não goste de NBA, acho que vale a pena, sabe? Por causa do show do intervalo. Enfim, é legal também pra você comer lá. Mas é isso, amanhã vai ser um novo dia. A gente vai passar o dia inteiro aqui em Miami. Então vai dar pra eu mostrar bastante coisa que vai ser bem legal. Até amanhã. Bom dia! Começando aqui o vlog de Miami. Trouxe aqui pelo Noir Hope. Esse restaurante é perfeito pra café da manhã. É super americano. Olha o prato. Nada saudável. Hoje é o segundo dia aqui do vlog em Miami. E nós estamos dando uma passeadinha aqui no Designed Street. É legal. É uma rua cheia de marcas daora. E é isso. Vamos! E como que tá sendo viajar com o Lolo? Super tranquilo. Lolo é uma bebê muito de boa. A rotina que a gente tem em casa facilita bastante. Porque eu sei a previsibilidade dos acontecimentos com ela. Então eu sei exatamente a hora que ela precisa descansar, mandar, comer, sei lá, brincar. Então ela participa de todos os passeios, gente. Incluindo o jogo de NBA que a gente assistiu ontem. Foi super tranquilo pra ela. Ela dormiu um pouquinho depois e acordou. Óbvio que a gente fica mais limitada, né? Não dá pra fazer tudo, né? Que a gente faria se tivesse sem ela. Mas os passeios são mais leves. Hoje a gente acordou tarde. E a gente vai pro hotel mais cedo. Porque amanhã a gente vai sair super cedo pro aeroporto. A gente vai pra New Orleans amanhã. Mas assim, você que é mãe, é pai, dá pra fazer tudo que você faria com o bebê, sabe? Vamos lá. Ai, ai, ai. Fome. Você tá com fome também? Você tá com medo dos seus dedos? Acabamos de sair de um mercado. E aí, a gente ficou meio abestalhada, né, aluno? A gente não sabia o que comprar. Pedro comprou um cookie. Ó, pra quem não sabe, o Pedro já morou aqui quando ele era criança. E aí, ele comprou esse cookie de menos. E, pega a dica. Esse é o melhor chocolate que tem, sério, da vida. Eu conheci ele. Um amigo meu, americano, me apresentou. E desde então, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu compro esse chocolate. É chocolate com paçoca. Né, Lola? Você tá segurando o seu pezinho, é, mamãe? Oi, gente. São 13h40 da manhã do domingo. Dia 20 e estamos indo embora. Para New Orleans. Vamos pegar um voo. Aí, lá. Ela vai viajar, sim. De pijaminha, sabe? Tadinho. Quero nem acordar. Mas temos que ir. E... Vamos lá. Bye, bye, Miami. Até o próximo vlog. Tchau, 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 tchau.